Oi, aqui é Judo, e como podem ver... Se tá tendo esse vídeo é porque não deu pra fazer live, não conseguia agitar as coisas pra fazer live Mas descobrimos o que tinha que fazer pra passar daqui Não, deu errado E agora eu... Tá, tem que ser o azul Mas agora deu errado Ai A gente faz aqui E aqui A gente precisa jogar o azul agora E agora amarelo E agora o azul E agora o amarelo E foi Se tudo deu certo Consigimos fazer mais uma... Bem-vindo ao teste final Quando você está terminado Você vai deixar o device No Equipment Recovery Annex Enrichamento Center Regulações Preciso de mãos Para que as 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 mãos É E a propriedades N Precisas Ai abre aqui ... ... ... Você vai desligar o dispositivo na Anex de Equipmento de Recovimento. Em que as regulações de centro, requeram que as duas mãos sejam feitas antes de qualquer caca. Tão as regras para todos os tipos de cara. Essestanden sejam feitas do aquele caminho. Depp. Se você quiser ver aquela coisa, você pode gravar a sua masa. Se você quiser um combozinho, você vai fazer com a sua equipe. Você pode fazer um combozinho a única que vem por causa do seu problema. A nossa equipe é agotada. A nossa equipe é igual a equipe. O cara secou a respeito da sua N voce. Ai! Ela voltou. Ela voltou exatamente. Eu tinha que ter fechado o portal. Não me diga. Joga! Passamos. Passamos. O que vai ter do outro lado? Pronto. Já tiramos ali. Ali. Não, seria... Aqui. Assim, né? Vai! Pulo. 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 que você fez para o final desafio, onde nós pretendemos que nós tivéssemos a matar você. Nós estamos muito, muito feliz por sua sucesso. Nós estamos a fazer uma parte em honor de sua sucesso. Coloque a device na terra, e aí você está na sua stomach, com os braços de seus braços. A parte associada vai chegar logo para você para sua parte. Make no further attempt to leave the testing area. Assume the party escort submission position, or you will miss the party. E aí, subiu. Reketa uma coisa, não é limita. Eu não sei como quebre aquilo, mas quebre aquilo, eu acho. Não, não, não. É isso? Ah, tá aí. Olá, onde você está? Eu sei que você está lá, eu não consigo ver você aqui. Olá? Tá, então a gente vem cá e testa lá o outro lado. Não é igual. Então, vamos jogar ali. E faz isso. Ai, que burro, dá zero para ele. Eu errei a distância da plataforma. Eu vou ter que me arremessar. Não, arremessar não dá. Essa porta abre. Não, ela abre, mas está fechada. Nossa, eu acho que eu... Eu não sei se eu buguei ali ou se eu... Ah, será que talvez... Tá, eu posso fazer de uma forma segura, né? E aqui... Peraí, por que que eu... Ah, era assim. Deve nem tanto para isso. Eu estou me sentindo idiota mesmo. Ó, aqui está dizendo que tem uma saída. Se a saída é por aqui... E ele vai testar o outro lado. Pior que eu acho que isso daqui vai ser pouco tempo. Agora eu consigo abrir. Você tem que abrir também. Não. Abre-o! Você tem que descrito aqui. Falhou. O que que falhou? O robô. Ah, aqui a gente estava... Dá pra... Que a gente já fez, ó. Aqui. Isso também mostra... Também mostra, ó. São todos os exercícios que a gente fez. Aqui, ó. Um outro tipo de robô. Tem uma caim aqui. Mais... Deletefish. Está mais referência de Bob Esponja? Oh, podem ir ali. Aqui. E aqui... Pra ali Tá, tem que subir Ah, tá com um gatilha Aqui, aqui Aqui É pular pra baixo ou pra cima? Tá putando pra cima Acho que é pra cima não, acho que é pra baixo Bora lá Tá, acho que eu me perdi agora completamente 2.000 anos depois Ah tá, tem um pedaço por ali Espera lá Tem ali ó Quando você chega ali A gente faz... Isso daqui Não, aqui não vai Assim Não Ah, peraí Ali ativa, então se eu fizer Isso daqui É Posso fazer isso daqui Tá É o... Fui morro de boa O que você está fazendo? Você não escapou, você sabe Você não está indo até mesmo Do jeito Olá, tem alguém lá? Não, apagou Não, não tem uma perda em que eu participo Não tem um pedaço por aqui Não tem um pedaço por aqui Não tem um pedaço por aqui Ah, eu não... Para o seu cão. Foi um teste divertido, e estamos todos impressionados com o quanto você ganhou. O teste está terminado, voltem. Assim mesmo. Ou, é lá do início. Ah, tem aqui. Não é não. Vamos lá. Vamos lá. É, acertei não. Ah, é aqui. Tá, você tem que amar a área de barulho. Vamos lá. 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 Tá, tá. Agora acho que tem que ter que ir lá. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, a gente veio de lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Tá, agora realmente vamos ter que parar. Vamos ter que parar esse episódio. Se fosse a live, ia a gente fazer até o final. Mas como a live não funcionou... Isso daqui, sabe? Tem uma escadinha? Ah, só apenas. Tem não. Eu pensei que... Atento! É... Bom, então... Agora a gente tá completamente perdido. A gente sabe que realmente tem mal. Ninguém que sobreviveu a... A Gladys? A... 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 A primeira. A gente não foi a primeira. Então... Aqui! Onde o cara não pedaço muito. O cara não pedaçou muito. Ficamos por aqui. É... É... Ficamos por aqui. Obrigado por assistir, obrigado por acompanhar No próximo episódio a gente termina E depois, se vocês quiserem, a gente faz os bônus Eu tenho a mínima ideia do que fazer Então, ficamos por aqui Obrigado por assistir, beijo as outras séries Obrigado por tudo E tchau